Pessoal, aqui está o arquivo com as informações do concurso, capa de livro, né? As datas que estão valendo são as últimas, tá? O início da votação da final e o resultado. Depois nós temos aí já o resultado, né, da semifinal, que estão aí os finalistas, Matheus e Samuel, né? E agora vocês vão ver só os perfis que eu botei aqui em destaque, os perfis Ampla, Praia e Galeria Out. Mas você não vai encontrar assim, é arroba praia.fmg, arroba Ampla Editora e arroba Galeria Out. E vocês vejam agora a tela do Matheus e vocês precisam curtir essa tela nos três perfis. E sigam os perfis. Vem perguntando, pode ser nos três perfis? Sim, deve ser nos três perfis. É que é a soma dos votos dos três perfis que resolvem.